Em termos de economia, na geração térmica evitada, é da ordem de 278 milhões, o valor esperado. Ele é um pouco inferior ao ano passado, dadas as condições hidrológicas que a gente teve esse ano. Por que foi estendido em uma semana o período do horário de verão deste ano? A regra que estabelece o início e o fim do horário de verão, ela é definida por decreto. Então, está estabelecida como início no terceiro domingo de outubro e o término terceiro domingo de fevereiro. Ocorre que quando há coincidência do terceiro domingo de fevereiro coincidir com o carnaval, a gente, para não mudar de horário durante o período de carnaval, ele é levado para o domingo seguinte. Então, nesse caso, como coincide o terceiro domingo com o carnaval, o término do horário de verão passa a ser no quarto domingo do mês de fevereiro. Secretário, apesar da diversidade deste ano, um ano tão ativo em termos de pouca chuva, reservatório baixo, ainda é compensador fazer o horário de verão? Claro, sem dúvida nenhuma. Os ganhos são bastante significativos, inclusive a gente vai ter um ganho no armazenamento dos reservatórios da ordem de 0,4% nos reservatórios, no reservatório equivalente da região sudeste e centro-oeste e de 1,1% nos reservatórios da região sul. Além disso, a gente tem ganhos econômicos, pela redução de geração térmica, temos também os ganhos de confiabilidade na operação do sistema. O senhor pode explicar só mais uma vez essa questão da diferença? Por que não vai se economizar tanto quanto no horário de verão 2013, 2014? Só mais uma vez. É porque, efetivamente, dado a situação hidrológica deste ano, eu estou com um despacho de térmicas maior. Consequentemente, o que eu reduziria seria um pouco menor. Secretário, e qual o motivo de não haver horário de verão nos outros regiões, norte e nordeste? Em função dos ganhos. Os ganhos são pequenos, então não se faz necessário e não há necessidade de aplicação do horário de verão. Então, efetivamente, a variação do dia entre o período do inverno e verão, próximo das regiões do Equador, é muito pequena, diferente do que ocorre nas regiões próximas dos trópicos, onde tem uma variação do dia maior.